O que é o presidente da Liga? O que é o presidente da Liga? Vale Samba, nota 9,9. Unidos do Herval, nota 10. O que é o presidente da Liga? Em terceiro lugar, Vale Samba com 205,7. O que é o presidente da Liga? O que é o presidente da Liga? O que é o presidente da Liga? O presidente da Liga? O presidente da Liga? O presidente da Liga? Juntamente com os representantes para cada escola. Comunidade azul e branco. Comunidade azul e branco. Nós somos guerreiros, enfrentamos os desafios. Nós estamos aqui simplesmente recebendo um troféu, porque eu diria que tecnicamente precisa ser nominado uma titulação para a escola. Mas o que está dentro da gente é que nós somos campeões. Vamos lá no nosso barracão para comemorar a garra que nós temos. Obrigado. Escola de Samba Aliança, que é tricampeã, o Carnaval de Alzaba. Osso de Samba Aliança, que é o presidente da Liga? Obrigado.